Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball Xenoverse 2, é isso mesmo Vamos fazer umas batalhas aqui, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super Saiyajin Nível God Já vem com aquele like no comento do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito se inscreve Se inscreve no canal, bastante like, bastante compartilhamento e vamos testar os dois personagens novos, galera Que lançou na última DLC, que é a Kefran Super Saiyajin e também o Baby, o Super Baby, o Baby Vegeta, velho Vamos lá, vamos jogar aqui primeiro com a Kefran Versus Goku Super Saiyajin Deus, Goku God, velho, vamos lá Vamos ver onde que a gente vai lutar, vamos lutar aqui no Planeta Sem Nome Então, Kefran Versus Goku God Vamos lá, vamos testar essa personagem nova que veio nessa última DLC Do jogo aí, velho Doeu, 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 eu não lembro, mano, que comando aqui, velho Tô perdido nos comandos, faz tempo que eu não jogo Dragon Ball, mano Calma aí Toma Ah, velho, tá de brinquedo Toma 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 Pode me bater Mano, a multa dele é que fica demais Toma Toma Toma! Ah, velho, só de brincadeira, mano. Ah, velho, fui pra cima do Kamehameha dele, velho. Toma! Pega essa! Ah, velho, ele defendeu e me agarrou ainda. Vai chutar pra caramba esse garrão dele, velho. Já era. Fomos derrotado pelo Goku God, mano. É muito jogo que eu tô jogando, velho, trazendo bastante jogo pro canal diferente, mano. Então eu acabo me atrapalhando os comandos aqui. Vamos de novo. Vamos aqui. Gafler vs Goku Super Saiyajin... God! Vamos lá. Essa personagem nova aí. Vamos testar os golpes dela. Ô, louco! Já? Já começou assim? É sério, hein? Tô, man. Tô, cara. Pô, man. Tô, mano. Ah, me agarrou, velho. Calma aê, nossa, tomamos na fuça. Calma, vamos nos concentrar aqui, que o Goku pode aqui estar bem. Oh, louco. Toma! Aê, agora pegou. Boa, o especial delas, soltamos aqui nele. É muito difícil de pegar o golpe, né? Só que a gente conseguiu, agora vamos testar o Baby. Vamos testar o Baby, Vegeta. Baby versus, né, Goku Super Saiyan de 4, né, velho? Vamos lutar onde? Baby versus Goku Super Saiyan de 4, na Terra. Vamos lá. Super Baby 2 versus Goku Super Saiyan de 4. Tá louco, mas já, Goku... Mano, eu sempre tomo o primeiro golpe, velho. Sei por que, mano. É um preju danado que eu tomo. Boa, Baby. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não, não. Oh, louco. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, calma, eu também lá na puta. Pega a bola do Rancor Ai, a gente pendeu a bola do Rancor, velho Nossa, mano O vigor dele acaba muito rápido, velho Nossa, que couro Nossa, que couro, velho Só falo isso Vai, mano Ô, louco Velho, tô tomando um couro aqui Bola do Rancor Nossa, arregacei ele com a bola do Rancor do Baby, velho Que couro, mano Velho, que reverso que eu dei nele, mano Que reverso, velho Muito bom, muito bom mesmo, mano Que reverso, velho E agora vamos aqui, né, velho Pra finalizar aqui Vamos com o Goku Ultra Instinto versus Kephra, né, velho Goku Ultra Instinto versus Kephra na sala do templo Só vamos, velho Só vamos Goku Instinto superior versus Kephra super Saiyadeen Falou Toma Sem boi, velho Ah, velho Tem uma raiva quando ele fica de longe, mano Só soltando ele Ah, doeu Toma Pega nóis, Kephra Ô, louco Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Calma aí Errei, errei, errei Errei o que eu ia fazer Vamos pra cima dela Calma aí, agora eu enchi Ai, ai Eu vou pra cima, velho Errei, errei Peguei Boa Pega essa Excepção divina Nossa, suga demais Ai, calma aí Toma Ai, subiu Super Kamehameha Arregaçamos, velho Goku Instinto Superior é muito forte Cê é louco Muito forte Então vamos encerrando o vídeo por aqui, galera Eu testei pra vocês o Baby Testei pra você a Kephra E finalizamos aí com o Goku Ultra Instinto Então esse foi mais um super vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 pra vocês Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Rapaziada Fui